Olha aqui, Gertrude Stein escreveu um verso dizendo uma rosa é uma rosa é uma rosa. O que quer dizer tio remoto? Agora eu falo. E eu digo um erro é um erro é um erro. Houve outras baixarias no debate. Não foi só essa não. O Nunes, o Marçal já estava fora, encarnando o Marçal, uma hora olhou para o Boulos e disse que é, rapaz, cheirou? Pegando a acusação pusilânime do outro. Não, ele não tem que gostar das críticas que o Boulos faz, mas espera aí. Porque aí seria o correspondente do Boulos dizer para ele, e aí, bateu na mulher? Porque eu não recomendo que faça. Se existe a denúncia, se trata do assunto. Eu estou falando a forma, no trato. Com a diferença de que existiu essa denúncia contra o Nunes, mas não existiu a outra contra o Boulos. E aí, com a devida vênia, a Tabata Amaral, do PSB, ela entrou muito errado numa questão ali. Depois da confusão toda, ela resolveu ser grata à Marina Helena nesses termos. Coloca o vídeo aí. É de revoltar a postura dos homens nesse debate. A baixaria, a agressividade, o desrespeito a quem nos acompanha. E quero agradecer também a Marina por ter sido a única que, aparentemente, quis manter o nível do debate dos que restaram. O Otábatas, as palavras fazem sentido. Então, eu vou mostrar para você um exemplo de nível da Marina Helena. Maria Helena, candidata do Novo, bolsonarista radical. Eu vou mostrar um trecho, um exemplo. Nível da candidata Marina Helena. Para resolver a segurança pública. Diga aí, candidata de nível, o que é que é preciso mesmo? Coloca o vídeo. Eu vejo que o primeiro ponto para a gente realmente cuidar da segurança na cidade é não eleger a esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Não dá, gente, para eleger aqueles que não querem que a polícia seja armada. Não dá para eleger aqueles que são contra a redução da maioridade penal ou que são contra o fim da saídinha. Esse é o primeiro ponto. Bom, não existe nenhuma esquerda relevante que seja contra a polícia armada. Eu não conheço nenhuma. Isso é uma mentira. A maioridade penal aos 16 anos, que a Daba deve achar coisa de nível, é uma pauta que a extrema-direita tem faz tempo, ignorando, inclusive, que o percentual dos crimes realmente graves cometidos por menores de 18 anos é baixo. Agora, a hora que se estabelecer 16 anos como corte, evidentemente, a bandidagem ia recrutar crianças de 14. Ademais de ser uma proposta que certamente pararia no Supremo porque fere cláusula pétrea. À medida que isso está no artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea segundo o artigo 60. Quanto à saídinha, bom, isso já se debateu o suficiente. Mas, de qualquer modo, a Marina Helena disse que o primeiro ponto para resolver a segurança pública é não eleger gente como a Tabata, que até onde sei é de esquerda. Não me parece que seja de bom nível. Até porque eu acho que a Tabata é realmente uma pessoa preocupada com São Paulo. Temos um outro exemplo aqui de nível da Marina Helena. O Pablo Marçal fez uma pergunta para ela, só para perguntar, tipo, fala mal aí do prefeito. Ela se zangou um pouquinho, mas falou mal do prefeito, justamente do que seria a pauta de esquerda do Ricardo Nunes, calculem vocês, e aproveitou para atacar o Alexandre de Moraes. Vai, Marina Helena de nível, fala mais um pouco. Você não fez uma pergunta diretamente para mim, né? Eu gostaria que, às vezes, você se dirigisse diretamente a mim, porque eu vejo isso com uma certa falta de respeito. Falando do Nunes, eu mostrei já no outro debate que na rede da prefeitura tinha, sim, um programa chamado Saúde para Todes e vários outros problemas que a gente vê aí com linguagem neutra, inclusive mudança de gênero, para crianças. Mas, se você não tem uma pergunta para mim, Marçal, eu tenho agora uma pergunta para você muito simples. Eu fui a primeira a te defender quando caíram as suas redes sociais, porque eu sou contra a censura de todo tipo. Nessa manifestação do 7 de setembro, eu fiquei com uma grande dúvida. Afinal de contas, Marçal, você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Atenção, a candidata de nível, segundo a tábata, está dizendo que o Marçal não é reacionário o suficiente. As palavras fazem sentido. E eu me apego ao sentido delas. Aliás, recebi uma mensagem engraçadíssima de uma grande artista brasileira, não vou dizer o nome, disse assim, só você, Reinaldo, para juntar Gertrude Stein com o Caberá. Beijo para você, minha linda. Muito bem. Aí, como é que é? Impeachment do Alexandre de Moraes na debate para a prefeitura de São Paulo? E aí ela acusa o Pablo de falso direitista, a candidata de nível. Põe mais um trecho, vai. A direita está cansada de ser enganada. Essa é a grande verdade. A gente precisa de líderes com coragem. Você perguntou se eu postei ou não? Lógico que eu postei. Aliás, eu cheguei na hora da manifestação do 7 de setembro, eu discursei em um caminhão de som, depois eu fui ao do Silas, e a gente estava ali por um motivo único, que é o fim da censura do nosso país. É importante, sim, que verdades sejam ditas. E uma delas é Fora Xandão. Eu não sabia que Fora Xandão é uma verdade, que tem que ser dividida. Não sabia. Não sabia. Não é? Não. A questão aí não é de gênero. As questões de gênero são muito importantes. E existem as questões que não são de gênero. O reacionarismo da senhora Marina Helena, obviamente, não é uma questão de gênero, nem o progressismo da Tábata é uma questão de gênero. Por isso, eu lamento uma conversa atravessada como essa aqui, ó, da Tábata. Vai lá. Eu peço licença para falar especialmente com as mulheres que estão nos acompanhando. É fato que existe um candidato que não respeita ninguém e vem tumultuando desde o primeiro debate. Mas esse candidato saiu. O da Tena saiu. E ainda assim, o nível continuou baixo. Ainda assim, os egos e os ataques prevaleceram. E eu queria falar com você, que precisa, não é sonha não, precisa de uma escola em tempo integral. Com você que depende do serviço de saúde pública. Com você que pega ônibus todos os dias. E eu quero que você reflita comigo. Se esses homens, que claramente não colocam isso como prioridade, se eles vão ter a humanidade, a seriedade, para enfrentar esses problemas tão graves. Eu venho demonstrando que me preparei, que tenho um bom time, mas acho importante dizer também que tenho muita pressa. Eu, como deputada federal, fui autora, com a autora relatora, de 19 projetos que viraram lei. Para contrapor ao jogo dos egos masculinos, segundo ela, ela lembrou que ela é autora com autora e relatora de 19 projetos. Não, eles também estão debatendo temas de São Paulo. Como a senhora? Muitos deles, mal. Mal. Atribuir o que aconteceu entre Datena e Marçal, ao fato de eles serem homens. Não, e eu não estou falando aqui que, ah, Reinaldo, vai defender a categoria. Agora, não. Não. É que eu não acho, eu não acho que, numa circunstância como essa, discurso feminista, quer que seja, seja uma categoria de pensamento. A Marina Helena não diz, deputada, que a senhora não pode ser eleita como primeira medida para resolver a segurança pública, já que a senhora é de esquerda, porque ela é mulher. É porque ela pensa o que pensa. Ela não vai lá para fazer campanha contra o Supremo porque ela é mulher. É porque ela está engajada na agenda bolsonarista. É só para colocar as coisas no seu devido lugar. Que isso também é tarefa do jornalismo. É isso aí.